A cartilha que nós devemos ler do A, E, I, O, U da nossa vida é aquela cartilha que está coerente com o nosso coração. Então, não adianta você ler A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, X, Z na cartilha do outro, porque a sua cartilha às vezes é A, E, I, O, U, isto é, A sua cartilha é a simplicidade, a naturalidade, a verdade, a transparência e você muitas vezes sabe disto, mas inventou o que quer ler na cartilha do outro e a cartilha do outro é muito complicada. Você vai ter que aprender um montão de coisa que você não está querendo, porque não lhe faz bem. Aí, o que acontece? Você, ó, sua autoestima, sua autoestima vai lá pro chão. Por quê? Porque você está lendo uma cartilha que não é a sua cartilha, é a cartilha da sociedade, é a cartilha do outro, é a cartilha que inventaram, é a cartilha do consumismo, é a cartilha do modismo. Não! Pare! Leia a sua cartilha, por mais simples que ela seja, ela é a sua cartilha, é ela que lhe dê, que lhe dá a, os impulsos para que você seja mais feliz. Então, é nesta que você deve ler. Não se preocupe se a sua cartilha é tão simples, tão humilde, não, 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 não. Leia a sua cartilha e siga a sua vida com autenticidade, com alegria, com amor, com determinação. É isso que eu estou sempre repetindo. Repetindo as mesmas coisas em dias diferentes, de formas diferentes, exemplificando de forma diferente. Mas, na verdade, na essência, eu sempre estou querendo dizer, seja feliz, acredite em você, invista em você, ame você primeiro e sacode a poeira. Não deixe que as pessoas mandem energeticamente em sua vida. Você é ímpar, só você pode direcioná-la. Nós temos que caminhar assim, igual os trilhos do trem de ferro, um ao lado do outro, mas interdependente. Não existe, não existe, não existe trem de, linha de trem de ferro, assim, não existe isso, existe assim, são paralelas. Mas, por quê? Respeitando a individualidade de cada um. Então, respeite você, respeite você em primeiro lugar, para que você possa ser respeitado. Não permita ser desrespeitado pelas outras pessoas, porque você não foi suficientemente capaz de se respeitar. Autoestima elevada, amor e luz para você, em primeiro lugar. E, olha, não se desespere, não, porque o universo é sábio. Na hora certa, tudo, 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 tudo acontece. E ainda não aconteceu, porque não era para acontecer. Fique tranquila. Muita paz e muita luz.